Yolanda tem 66 anos e a 10 operou de um câncer e passou a sentir muitas dores. Uma amiga sugeriu que ela fizesse aulas de hidroginástica no Clube do Povo. Foi aí que a vida dela mudou para melhor. Aí eu vim pra cá, acabou a azuraiada em mim. Hoje eu deito, se eu precisar de levantar, na mesma hora eu levanto. Eu sou outra pessoa hoje. O Clube do Povo foi inaugurado em 2007, passou por um período de abandono, mas foi revitalizado e reaberto este ano. Dinaíra já estava com quase 60 anos e não sabia nadar. Foi aqui, em uma das sete piscinas que ela descobriu uma nova paixão. Não sabia nadar. E aprendeu aqui? Aprendi aqui. E você não sabe nadar mesmo? Sei. Eu não acredito, prova pra mim. Vai lá, vai lá. Vai lá, Yara, vai lá. Arrasou. E o Clube do Povo abre 130 novas vagas para crianças, jovens, adultos e idosos para aulas de hidroginástica, natação, futebol, capoeira e até teatro. As pessoas que se inscrevem aqui nas nossas modalidades, né, elas têm acesso a aula gratuita e de qualidade, né, todos os professores são formados. E as aulas acontecem aqui diariamente no período da manhã e da tarde. E o que eles vão encontrar são aulas de boa qualidade, vão estar conseguindo melhorar a situação da saúde, melhorar a qualidade de vida. Esses alunos estão na melhor idade, a maioria com filhos casados e aposentados. Devagarinho, sentiram que a solidão, a depressão e as dores começaram a fazer companhia. A história deles pode parecer repetida, mas é a realidade dessas pessoas que encontraram no esporte um novo motivo de viver. O Bequê é uma família, né, na verdade, porque a gente adquire amizade com todos os colegas, com os professores, com os diretores. Os professores aqui podem dizer que são uma bênção nas nossas vidas. Melhorei bastante a saúde, a memória. E a tristeza? A tristeza também. Foi embora? Foi embora, graças a Deus. Só alegria agora? Só alegria. As aulas duram 45 minutos e os alunos não pagam nada. Os interessados devem levar à sede do clube os documentos pessoais, uma foto 3x4 e um atestado médico falando das condições de saúde do aluno. As piscinas são todas tratadas com acompanhamento químico, são feitas a medição do pH periodicamente, para realmente oferecer qualidade no serviço à nossa população.